Olá, sejam bem-vindos! Antes, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A beleza e a boa forma da atriz Vitória Estrada roubaram a cena mais uma vez em suas redes sociais. A famosa, cujo último trabalho nas novelas foi em Salvi-se Quem Puder, encerrada no ano passado, compartilhou algumas fotos em que surge na praia. Nos cliques em questão, a artista surgiu com uma peça de banho para lá de ousada enquanto curtia o sol do local. Além das curvas de Vitória, um outro detalhe também chamou a atenção, ela aparece fazendo uma boquinha e comendo milho verde em cima de uma canga. Na legenda da publicação, a namorada de Marcela revelou que as fotos foram feitas durante suas folgas de fim de semana. Resumo do final de semana, escreveu ela, que deixou alguns emojis que remetem ao mar. Os fãs e amigos, como não seria diferente, reagiram com muitas mensagens carinhosas na caixa de comentários. O sorriso que eu sou completamente apaixonada, declarou uma fã. Que sereia, escreveu outra internauta. Já me conte nos comentários qual nota de 0 a 10 você daria para ela. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!